Música Salveus, jaguares e ninfas do amanhecer É chegada a hora da nossa notificação Deste momento turbulento do qual estamos passando É a hora de exercermos o amor incondicional em favor deste planeta E desta missão nos confiada por Deus Vamos estar de braços abertos para servir aqueles que nos procurarem Fomos preparados pela espiritualidade para sermos destemidos Diante das turbulências eminentes não há nada a temer Pois antes de recarnarmos neste plano físico Cada um de nós sabíamos que não seria fácil Mas mesmo assim demos o nosso sim E com determinação do espírito espartano Nós afirmamos que venceríamos Esses tempos atuais são apenas resgato e cárnicos E também princípios Não é o fim e sim o começo de uma grande jornada de nossas vidas Estamos no limiado terceiro milênio Temos muito a fazer em favor deste planeta Por isso meus irmãos e irmãs do amanhecer Levamos os nossos pensamentos, sentimentos e vibrações Em favor com amor e a esperança para toda a humanidade Vamos buscar as nossas heranças transcendentais Através de nossas emissões Junto com a força do sol e da lua Para fazermos a nossa parte Nunca esqueçam Somos eternos Somos jaguares E somos filhos de pais seta branca E Deus abençoe a todos Salve Deus Adjunto Vanulus Mestre Welito Guedes Presidente do Templo de Londres do Amanhecer Salve Deus Meus irmãos Amém Eus irmãos Legenda Adriana Zanotto